alô meus amigos rancheiros eu tô meio sumido aí né do youtube nunca mais produzir um vídeo a gente tá bem atarefado e esses dias a gente tá atendendo nossos clientes na correria e aí a gente hoje eu resolvi vir aqui no rancho me dá uma olhada como é que tá aqui e a última vez que eu vim aqui isso aqui tava repleto de água tava cheio e olha a situação que tá aqui agora depois de cerca de uns 15 dias toda a água que tava aqui desapareceu aqui também no rancho do vizinho olha aí situação e não é falta de chuva não viu gente tem chovido aqui tem chovido mas é uma chuva que não é suficiente para encher isso aqui como a gente tinha isso aqui cheio de água um córrego bem expressivo e nós temos essa seca e braba olha só não tem uma gota d'água a gente a gente tinha soltado aqui alguns peixes aí no canal tem as matérias que a gente gravou e sinceramente quando isso aqui tá seco não dá ânimo para gravar a gente não tem ânimo é a gente fica desanimado na verdade eu soltei aqui ó aqui ó piabas soltei tilápias desapareceu aí foi consumido e pra você ver que a vida de quem lida com coisas rurais não é fácil imagine você as pessoas que lidam com animais com bichos que tem que tá se deslocando procurando ração é atrás de animal de sustento para o rebanho quando tá tudo na seca ali em cima os pés de laranja até tão bonitos mas os pés de 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 coco tiveram a uma uma queda ficaram bem feio estão bem feios e ainda bem que estamos vivendo fase começou agora o outono e a chance agora é do do clima dar uma amenizada né porque sinceramente esse clima de sol pesado castiga cara castiga a gente fica com a fala assim pouco embargada porque a gente gosta de ver tudo cheio a gente gosta de ver esse lugar verde tá verde tá verde mas a chuva não é suficiente todas as nascentes que a gente tinha aqui sumiu glória a Deus Deus sabe de tudo obrigado a você pela sua audiência pela sua paciência estamos colocando aqui esse vídeo só para esclarecimento obrigado a você são três mil e duzentos inscritos obrigado pela sua paciência obrigado pela sua audiência fiquem todos com Deus e até a próxima e aí e aí e aí e aí